Olá, fãs de tecnologia! No vídeo de hoje vamos te contar tudo sobre o Ultra, um notebook 100% nacional. Vem com a gente nesse review! A marca Ultra surgiu ano passado com foco em soluções para o mercado corporativo. Em 2021, a fabricante decidiu mudar a proposta da linha, visando o consumidor que já se acostumou a trabalhar em casa. Por isso, as especificações do modelo 500 Series são intermediárias. Ele tem uma tela Full HD de 15.6 polegadas, com um processador Intel Core i5, 8 GB de RAM e 240 GB de armazenamento SSD. Essas especificações mostram uma máquina que está sempre a seu dispor, pois o SSD tem inicialização bem veloz e a tela consegue abrigar mais do que o necessário para atividades de trabalho e lazer. Temos ainda o processador e a memória RAM para aguentar qualquer multitarefa de rotina. Em termos de design, o Ultra traz uma carcaça prateada, bastante estilosa, com o Ultra gravado na tampa. Talvez seu maior diferencial seja o teclado, pois se tratando de um notebook nacional, não temos economia alguma em incluir todas as teclas e assentos. Temos tanto o C cedilha, como os colchetes, que costumam ser remapeados quando um produto é gringo, além do teclado numérico do lado direito. Outro ponto que chama atenção é o botão da Netflix do lado da barra de espaço, uma tecla física que serve de atalho para o serviço de streaming. Por último, sobre as conexões, há uma saída HDMI, uma dupla USB, entrada para cartão microSD, porta Ethernet e conector para folhas de ouvido P2. A tela do Ultra de 15.6 polegadas Full HD, ou seja, 1920x1080 pixels, é ótima, com um brilho confortável mesmo em ambiente externo. Os ângulos de visão surpreendem, possibilitando deixar o produto sobre a mesa e até conectá-lo ao segundo monitor sem problemas. Por isso, a tela do notebook fica excelente no home office. A cor e o contraste resultam em um produto ideal para também ser aproveitado em momentos de lazer. O áudio entrega o básico, bom o suficiente para distinguir diferentes camadas de uma música, diálogo ou trilha sonora de uma série da Netflix. Um único incômodo é o speaker ligeiramente descentralizado. A dupla de alto-falantes fica no centro e à direita da tela. Quem estiver de frente para o notebook Ultra pode notar um leve desvio de som estéreo, o que pode quebrar um pouco da imersão a depender do conteúdo que você estiver assistindo. Felizmente, a entrada P2 permite que você conecte um fone de ouvido. Como padrão em nossos testes aqui no Xiaomi Tech, fizemos o benchmark do Ultra com o famoso software Cinebench, derivado do programa de modelagem Cinema 4D. No Cinebench, vemos a pontuação do computador para indicar o quão boa é a performance do processador. O Intel Core i5-5257U a 2.7 GHz fez 1.352 pontos no teste Multi-Core. Foi nesses testes que ouvimos pela primeira vez a ventoinha ser ligada. Do contrário, em tarefas corriqueiras, o Ultra é silencioso. Por referência, um bom resultado single-core diz geralmente o quão ágil um computador será, por exemplo, ao abrir e rodar programas. O Multi-Core serve para tarefas mais árduas, como exportação de um vídeo ou renderização de uma imagem. Por sabermos que a proposta do Ultra ser um versátil aparelho para lazer e trabalho, é claro que o teste foi feito esperando mostrar o máximo de performance do Intel. Por isso, afirmamos que ele se saiu muito bem. A bateria do Ultra dura cerca de 5 horas. Em nossos testes mais exigentes, vimos uma média que passou de 1% gasto por minuto. Mas, nas tarefas básicas de navegação pela internet, acessando redes sociais, assistindo vídeos no YouTube, foi uma tarde inteira dele longe da tomada. Pelo fato do carregador ter o padrão de 3 pinos 20A, aquele maior popular entre micro-ondas, infelizmente a gente precisou de um adaptador para conectar o Ultra na tomada. É um leve inconveniente, mas algo que a gente consegue contornar. O Ultra é vendido oficialmente na loja do Submarino, saindo por cerca de 3 mil reais. A relação custo-benefício dele é ótima, principalmente se comparada a outros notebooks com a mesma proposta e especificações similares. Pelo fato de ser uma marca nacional, vemos um destaque do produto, que teve seu anúncio de repaginação do portfólio há pouco mais de um mês, equiparando-se a valores de concorrentes. Foi o nosso vídeo contando tudo sobre o notebook Ultra. Para conferir o post completo contando ainda mais detalhes do produto, basta conferir o link na descrição do vídeo.